Diz que fizeram uma moto, diz que fizeram uma... uma vossa, um casal. Quantos tempos é que esteve? Mas não és tu vossa lá em casa? Só vossa, estou a falar da moto. Quem é que ela quer a tua vossa? Estou a falar da moto. Que é para irmos darmos os dois à missa ao domingo. Está tarde? Vamos gravar, anda lá. Meu nome é Kim. Meu nome é... José. E este é o Tabar Rural onde semanalmente lhe trazemos as notícias do Mundo Rural e da nossa aldeia, que é a Corral de Moines. Vamos então aos destaques desta edição. Foi ontem assaltada a lavandaria do Amâncio a Lábamos, tendo os ladrões de entrada nuz e saídos vestidos. O Dizio Palha, o primeiro homem a ter estatuto de ex-escritor e estudante em Portugal, lançou mais um livro de contos para adultos. O título do livro é... Se Apertares, vais ver que sai mais. Abriu na semana passada o Cinzeiro de Natas, o primeiro restaurante de alta cozinha em Corral de Moines. Estudos efetuados no Pátio da Junta confirmam que a água da Fonte das Silvas, além de ser imprópria para consumo, pode também ser milagrosa. Tudo este e montonais já a seguir no Tabar Rural. Foi ontem assaltada a lavandaria do Amâncio a Lábamos, tendo os ladrões entrada nuz e saídos vestidos. Os ladrões terão levado os artigos no valor de 600 euros, entre eles um par de piugos de 1920, que valia 500 euros. Os rosados fizeram de imediato um rol dos bem-rubados, que entregaram na GNR e naquele palheiro onde param os drogados. Foi-me aqui um prejuízo enorme, tá? Não só para mim, como para os meus clientes. Para você ficar com uma pequena noção, a bíblia do Amarante ficou sem duas pares de cueca de goleata, um rolo de gás e um canijo que tinha vindo aí para lavar a seco. Um canijo para lavar a seco? Pois claro, porque se for ladrado normalmente daquilo encolhe e fica parecido assim com algodão doce. E mais lesados? E mais pesados são as ovelhas. Não, lesados. Mais clientes ficaram lesados sem as suas roupas? Ah, o Zé Tolo. O Zé Tolo ficou sem a roupa toda que tinha, porque ele tinha aí a roupa toda a lavar, por isso é que anda todo nudo desde quinta-feira passada. Aí com o Badal a lavar a lavar. E já falaram com o GNR? Já, já, mas eles disseram que não foram eles. Agora não sei. Agora não, agora é esperar e ver o que é que, o que é que dá, não é? A situação tem que chamar aí o CSI ou o que é? A ver se eles estão com eles. Mas você não quer passar essa camisa, pá? Peço que andam na, na estraqueira dos porcos, você, pá. Olhe para isto. Peço que andam aí na estraqueira dos porcos. Que é que o pá? O Molina tá a esguma! Não é? Não é preciso brigar. Não é preciso, é? Pois é, os moços lá... Olha, olha o cabelho acon. Aquele moço lá... Como é que vocês... Salviano? É Salviano que você se chama? Sabino. Ai, Sabino. É a mesma coisa. A GNR já tem suspeitos? Há muito tempo. Desde que abrimos aqui a esquadra. Temos tudo. Só nos falta a máquina de achar frangos. Eu queria saber se já desconfiam de quem roubou a lavandaria. Nós achámos que foi o gangue da traça. O gangue da traça? O gangue da traça. O gangue da traça? O gangue da traça. Bom, já percebi, mas porquê é que desconfiam desse gangue em particular? Porque é o único gangue que rouba a roupa aqui em Corral de Moinas. E nós chamámos-lhe o gangue da traça porque, efetivamente, é um gangue que geralmente devolve a roupa passado dois meses cheia de buracos. E como é que estou a pensar em apanhá-los? Que é um castete de naftalinas. O moço que faz as folhas cada vez está pior. Agora faz umas folhas amarelas, mas isto é para quê? Olha, a palma da mão lê-se da esquerda ou da direita? É do meio? É que a da direita tem muito qual. Não há para ver nada. Oh, deixa-te coisas. Mas eu não percebo que é o amarelo. Isto faz mal a... Olá! Olha, e a linha da vida qual é? Esta do... Debaixo dos dentes ou esta aqui ao lado da... O que é que foi? A linha da vida é a gente de trabalhar. Ora bom, o meu nome é quem? O meu nome é Zé. E esta é a Hotel Arral, onde semanalmente lhe trazemos as notícias do mundo rural e da nossa aldeia Corral de Moinas, mais propriamente. Destaques desta edição. O presidente da junta de Corral de Moinas foi hoje indiciado no mega processo de contrafação de lapiseiras. O elão anual da igreja de Corral de Moinas contou este ano com mais de 120 peças doadas para angariar fundos para as obras de alargamento do confessionário. A horta do Teixeira surpreendeu mais uma vez o mundo agrícola, depois do molão em forma de cinzeiro e do famoso morango com a cara do Elton Zoner, foi agora a vez de uma batata em forma de telemóvel. E ainda o alerta à população de Corral de Moinas que andam a circular na aldeia notas falsas de 15 euros. Tudo isto e muito mais já a seguir no Tela Rural. O presidente da junta de Corral de Moinas, Anicete Rui, foi hoje indiciado no mega processo de contrafação das lapiseiras. A judiciária encontrou ontem mais 700 caixas de minas 0.5 escondidas dentro de uma pipa de palheto. Além das minas, a judiciária encontrou ainda borrachas de tinta, afias e dois esquadros, além de vários CDs com fotografias de material de escritório. Depois de comparecer perante o juiz e a mulher que lhe deu logo ali uma bísca à frente de toda a gente, Anicete Rui foi libertado com um termo de identidade e residência e um termo com sopa que ele levou para o interrogatório. Aliás, o juiz condenou ainda a pagar um calção de 1.000 euros. Um calção de 1.000 euros. Mas há calções a 1.000 euros? Até não há, chisa. Até não há, os de juízes. Quantas é que pensas que custa um calção de 1.000 euros? Mas eles têm calções uniformizadas para o ponto. Mas eles têm calções de milhares de milhares de... De nenhum dinheiro, pá. Olhe, senhora, isto é uma cabala que estão a montar contra mim, está a perceber? Juntaram-se aí todos para... para-me crucificar como fizeram ao menino Jesus, está? Então quer dizer que está inocente? Nunca roubou minas ou lapiseiras aqui da junta? Ouça, não. Não, eu nem preciso, está a perceber. Eu roubo dinheiro suficiente da junta para comprar as lapiseiras que eu quiser, está? Eu, inclusive, é uma ocasião para o Natal, até mandei buscar a lapiseira lá fora, para que é que eu preciso estar a roubá-las, não me diz? Mas foram encontradas caixas de minas num barril de palhetos. É mentira, isso é mentira, isso era o pé. Toda a gente sabe que o palheto faz o pé no fundo ficar, aquele pé tipo o bordo no final, e toda a gente sabe. Agora só parece que não querem saber porquê, que é para me entalar. Porque é para me entalar, isso não é para mais nada, com o pé de palheto fica em forma de mina 0.5 lapiseira, toda a gente sabe disso. Mas estavam em caixas. Mas isso agora você tem que falar lá com o produtor, porque ele é que deve ser um badalhô que não lava as pipas por dentro, não é? E depois já lá devia estar o cartão lá dentro, pá. Setecentas? Tantas? Só para você ver, por isso é que o vinho me sabia a cartão, pá. Me pareceu que aquele final de boca me sabia a cartão, pá. Sabia-me a cartão, pá. Mas a polícia de Ciara também encontrou outras coisas. Ouça jovem, vamos aqui fazer uma combinação entre você e eu. Tá bom? Que é para a gente não se dar mal agora de futuro, tá? Se você está a falar dos CDs de fotografias com material de escritório, eu não comento porque isso já entrar na minha intimidade privada da vida privada da minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito, muito íntima, muito privada. Na sua intimidade? Como assim? Como assim? É assim mesmo. É assim mesmo, vou só dizer a você. Você deve gostar com certeza de ver fotografias de moças nuas, não gosta? De lá para a casa de bairro, para a casa de bairro, em frente ao espelho, você deve gostar. Pois não é? E eu não estou aqui a chateá-lo com isso, nem estou aqui a incomodá-lo. Porquê é que eu não posso gostar de material de escritório? Diga-me lá. Cada um se este faz da maneira que quiser. Uns é com moças nuas, outros é com animais, pá. Outros é com outros moços. E o material de escritório já está no meu bagarro, no meu sossego, na minha intimidade da vida privada. Está bom? Deixa... Esculpa. Pessoal? Sim. A minha santa rua é presente, sou eu, senhor. O que é que... Então se não paga, vai para a rua, meu caro amigo. Vai para a rua, não é? Isto não é da Júlia. Está a perceber? Ou não? Quer ficar cá, tem que pagar, não é assim? Ah? Sabe? É para a rua já. Mandei os corta-pê-lares e vai tudo já com o caraça. Está bom? E se há esta assuntada bem, que vai para a puta. Fariu, não é nada. Não é nada! Sr. Juiz, em que é que se vazou para considerar Aniceto Rui o culpado? Porque esse senhor é para mim, na minha opinião, um badaioco. Mas isso não serve para incriminar ninguém. Então, espera lá. Como me deixou fazer uma casa na reserva natural? Creio que isto também não é suficiente. Estou um... Porque obrigou os meus filhos a ir à escola para passar dano. Mas o que é que se tem a ver com o mega processo contra a facção de lapiseiras? Não. Toma lá esta. O Anissete engravidou-me uma filha. Também não. Duas. Também não. Duas filhas, um filho e obriga-me a pagar as multas de estacionamento. Não. Caso encerrado! Caso encerrado! Considero este senhor culpado por uma data de coisas e não sei o que mais. Levem-no! Levem-nos lá daqui! Levem-no! Depois o pai ia falar e depois a dormir-se! Levem-nos lá daqui! Levem-no! 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 Siga! Está gravando aí! Está! Não está nada! Estão a fazer testes com aquilo! Vocês vão fazer os testes todos! Estão a fazer os brancos e os pretos! Estão a fazer os testes ou está a gravar? Está gravar! Estão a gravar! do Corral de Moenas e do mundo rural assim de uma maneira geral e outras coisas acabaram desenhá-la como bacanal. Vamos então aos destaques desta edição. Estreia amanhã a peça Romeu e Julieta da autoria de William Shakespeare que são dois gêmeos ingleses não tão antigos. Cacildo Morteiro saiu da sua gruta nas margens do rio Toalha para contar à população a sua mais recente lenda sobre Corral de Moenas. Tudo isto e muito mais já a seguir no Tela Rural. Estreia amanhã a peça Romeu e Julieta da autoria de William Shakespeare dois gêmeos ingleses muito antigos. que eu nem sei se já morreram. Acho que um deles até inclusive que já morreu da 70 Morte. Acho que o outro morreu com uma salada de adobo com salmonellas. Aquilo se olhou em destino acabou. Tu comes, aquilo se agatou em destino... Acabou-se. Isto já é para boiço. Isto não é aquilo que estamos a fazer, informação. Isto já é pagode. Mal. O que é? Aquelas coisas... Ou, 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 ok, não interessa. Vamos, mas é fazer as coisas bem feitas, não é? Vamos lá então ver a reportagem feita no Teatro Municipal de Olindo Tuífero. Carminho do Farfalha e Aldeão Lamas. Mais uma vez uma peça. O que é da cultura mundial é... Desculpe. Hã? O Carminho disse qualquer coisa. Eu? Não. Não sei. Não sei. Você é um do boeiro ou aquele xeramabinho. Eu ouvi-se-me dizer alguma coisa. Não, não. Eu? Não, senhor. Estava aqui calado, pá. Olha, você é que falou. Você é que disse. Você é que disse. Carminho do Farfalha e Aldeão Lamas, uma dupla da cultura mundial. Peço que eu estou a ouvir. Pois disse, disse. Que o bem que eu ouvi com estes olhos que a terra há de comer. Olha que eu ouvi. Não, o que eu disse... Olha aí. Isso, disse. Eu ouvi. Eu disse Carminho do Farfalha e Aldeão Lamas. Mais uma vez uma peça. Ora, outra vez. Outra vez. Você disse outra vez. Disse, disse. Disse, disse. Disse, disse. Disse, disse. Está ele aqui a dizer que disse? Está ele aqui a dizer que disse? Está-me a dizer que não disse? Quando disse? Está ele aqui a testemunha? Disse ou não disse? Disse, disse. Ah, pois disse. Carminho do Farfalha e Aldeão Lamas. Sim, senhor. Sim. Uma dupla da cultura mundial. Ah, muito obrigado. Também não é preciso entrarmos em exager, mas a gente agradece-lhe essa elogia, está bom? Muito obrigado. Quem é que podemos ver neste elenco do Romil e Julieta? Olha, neste elenco podemos ver a Zeca Padeira. Zequinha. Como Julieta? É verdade. Como segunda Julieta temos o Fernando Chauriço, porque a Zeca, a Zeca com a diabetes que tem, às vezes agarra-se-lhe no tinto e aquilo é vê-la mamar um garrafo inteiro, nem o indivíduo tem tempo para dizer-lhe rosa. Já iam mamou todo. E como o Faustino, aliás, como o Romeu, desculpe trocar, como o Romeu, temos ali o Faustino, que apesar de ter uma perna engessada, derivada a um cavalo que lhe calcou uma sapatilha, aliás, sentou-se numa sapatilha e já prometeu uma interpretação digna de um coiso. Olha, como padre, vamos ter esse grande bulto da cultura corromonense, que é o padre Benácio, mas disfarçado do antigo, do antigamente. Padre do antigamente, ah, senhor. Depois, como os restantes membros da família Capuchinho e da família Montepio, vamos ter a Júlia Dã, da retrosaria, que diz o povo que é uma moça que se despe, que se despe com uma rapidez maluca. O porquê da escolha do tio? Enquanto o diabo esfrega o olho. O porquê da escolha do teatro Diolindo Pífero para apresentar a peça? Ah, não, 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 não. Nós escolhemos este teatro para a entrevista consigo, só. Porque não nos deixam trabalhar aqui, isto já desde 1989, à altura em que pagámos fogo à plateia, derivada a uma peça sobre foguetes. Aliás, o Diolindo, o Diolindo, se sonha que nós aqui estamos, solta-nos os cães e um sobrinho dele que já não come há três meses. Posto isto, posto isto, a peça vai ser apresentada lá fora. Está a perceber? Vai ser apresentada assim, lá fora. Portanto, a pessoa paga a módica quantia... O ar livre, Pé. Pois, exatamente, ao ar livre, lá fora. A pessoa paga a módica quantia de cinco euros para poder entrar no ar livre. Já está bêbada outra vez, eu chego ali. Adiante, como eu estava a dizer, estes cinco euros são o que se chamam o bilhete solto. Uma pessoa entra, não tem lugar, mas se chegar cedo até se pode deitar. Quer dizer, preço único, então? Sim. Para grupos é que leva mais no si. Não, não, eu referi-me aos cinco euros para a peça. Ah, sim, ah, não, há outra modalidade no bilhete, que é o bilhete a seis euros. Portanto, que é um bilhete em que a pessoa vê a peça de costas. Se for apanhada a virar-se, é posta fora do ar livre. Do ar livre. Do ar livre. A execução anual da junta de freguesia de Corral de Moinas a Badajoas terminou com um violento acidente que envolveu o autopulman e dois INRs irresponsáveis que decidiram fazer um autostop, mesmo numa estrada. O motorista que tinha emprestado os óculos à dona Violeta para fazer uma malha confundiu os INRs com duas marmotas de pata corta. E, para tentar evitar a colisão, abateu os INRs com dois tiros, tendo em seguida perdido o controle do autopulman devido ao recuo da caçadeira. Vinte excursionistas foram internados com ferimentos ligeiros e rosma, enquanto os outros quarenta decidiram roubar o soro e continuar a viagem a pé até Badajoas. Uma das que decidiu continuar, a filha do Zé Vila, acabou por perder-se e ir dar na mesma ao hospital, onde os médicos lhe diagnosticaram um hematoma e lhe venderam seis sacos de caramelos, porque senão ela não se calava. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Porque os caramelos de Badajoas são muito melhores com os hospitais, aliás, com os caramelos dos hospitais. Ah, certo? Claro, e eles bem molham o Badajoas e na vez fica melhor, mas não é melhor. Nem basta por aí que não vale a pena. Já te disse. Pronto. Bom, vamos, mas é então em direto para o hospital, onde está o nosso querido Sabino Rui, para nos dar mais detalhes sobre este acidente. Sabininho. Sabininho. Estás aí? Zé, eu não consegui ouvir a tua pergunta, mas calculo que me tenhas perguntado se uso touca quando tomo banho. Sim, uso, mas não foi isso que me trouxe aqui. Está aqui a chegar de momento o Sr. Monteiro. O Sr. Monteiro é o motorista do autocarro. Sr. Monteiro, muito boa noite. Boa noite. Estamos em direto para o Hotel Rural. Sr. Monteiro, é capaz de me explicar como é que tudo aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu foi que eu vinha com os médios ligados e confundi o Gianni R com duas marmotes de pata curta. E eu cheguei logo da espingarda e... Ai, desculpe. E com o coice perdi o controle da viatura. Foi o que aconteceu. Mas o Sr. não usa óculos? Ah? O Sr. não usa óculos? Ah, uso, mas é só para ler. Eu agora, por exemplo, estou aqui a olhar para a menina a esta distância. Estou aqui a olhar para a menina e consigo ver perfeitamente esse topo que você traz. Bem bonito, digo-lhe já. Bem, Sr. Monteiro, voltando ao acidente, como é que o coice da espingarda o fez exatamente perder o controle da viatura? Ah, bom, isto se aconteceu da seguinte maneira. Eu, 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 eu desparei, não é? A espingarda deu um coice e atingiu-me aqui este braço, este braço aqui. E o braço aqui este braço direito. Maneiras que eu, sem querer, ligo o pisca-pisca. Pensei assim. Ora, bom, já que liguei o pisca-pisca, vou aproveitar e viro. Só que virei para um sítio onde não havia sido. Para virar, era uma revanceira. Mas é normal o Sr. Monteiro usar uma espingarda dentro do autocarro? Porquê? Como é que foi que disse que eu não ouvi? Que eu não trouxe os óculos. É normal usar uma espingarda dentro do autocarro? Porquê? É normal por derivados dos animais que eu costumo ver. Quer dizer, eu com óculos, com óculos não beijo nenhum. Mas quando estou sem óculos, uma ocasião, olha, já vi dois alces a almoçar. Já vi uma vez um urso a urinar. E eu, uma ocasião, comi um pinguim de topless. Uma menina está agora. Pronto, muito obrigado, Sr. Monteiro. Muito obrigado, Sr. Monteiro. Obrigado, Sr. Monteiro. Muito boa noite. É capaz de nos contar, pelas suas palavras, como é que foi este acidente? Foi tudo muito rápido. Eu ia lá atrás a comer um pêssego careca e a apalpar os seios da viúva do Isauro, quando ouvi um tiro. E pensei, devem andar à caça do castor albino, que é a época deles. E não ligou? Não. Continuei a apalpar e neste boa passar de apalpar, não sei, para o outro. E o autocarro dá uma guinada. E eu pensei, olha, lá atropelámos um panda. Mas não. O autocarro continuou a guinar, a guinar, e quando demos para ela, fomos para a vanceira, de todos os tumos, a revolões até lá em baixo. Ai, sem formina minha cara. E o que é que o senhor fez, Sr. Inácio? Ai, olha, eu aproveitei as revolões e continuei a apalpar. Já apalpei os seios da Sandra, da Isauro, da Isabelinha, da filha de Zé Sousa. Enquanto íamos a rebolar, aquilo foi sempre a apalpar. Oh, Sr. Inácio, e ferimentos? Teve alguns ferimentos? Ai, tive, felizmente, tive. Mas, olha, felizmente que não foi no braço que eu uso para apalpar, que é este que eu uso para apalpar. Foi neste aqui. Está a ver? Que eu, infelizmente, tive um acidente na tropa e não sinto nada com este braço. Sinto com este, mas com este não sinto. Quer ver? Está a ver? Não senti nada. Está a ver? Senti nada. Mas senti eu? Olhe, Deus deu saúde e olhe, solte a sua. Salve,ölvo, também não vestindo a tapa aí a fazer pirraça agora? Está a ver? Que miseria? Daqui é tudo. Passem missão aí ao estúdio. Acabou há pouco de ser apresentado em Assembleia da Junta de Freguesia o orçamento para 2012. A cerimónia foi presidida pelo Presidente da Junta, Aniceto Luiz. E a apresentação foi feita ao som do conjunto Xamá Maravilha. Tendo a condução do espetáculo, está a cargo do ventrilo com Marcelo e o seu gato Sfíncter. Em direto da Junta de Freguesia de Corral de Moinas, está o nosso correspondente Sabino Rui para nos fazer um balanço da Assembleia. Sabino, já tens contigo o Presidente da Junta. Zé, eu não consegui escutar a tua pergunta, mas calculo que me tenhas perguntado se algumas vezes já aguantei o cocó durante alguns dias para depois me dar mais luta. Sim, já, mas não foi isso que me trouxe aqui. Estou aqui na Junta de Freguesia de Corral de Moinas e tenho aqui comigo o Presidente Aniceto Rui, que nos vai falar um pouco sobre este novo orçamento. Sr. Presidente, Sr. Presidente, muito boa noite. Estamos em direto para o Tele Rural. Sr. Presidente, Sr. Presidente, muito boa noite. Estamos em direto para o Tele Rural. Para quem é? Para o Tele Rural, estamos em direto. Para o Tele Rural. Muito boa noite. O que é que prevê este orçamento para 2012? Ora bom, deixe-me aqui ver, olha, o orçamento prevê, entre outros, gastos de 3 mil euros para ser gastos em limpezas, 45 mil euros em presunto par reuniões aqui da Junta e 200 euros em palitos. Então, mas e fundos? Não há fundos para o desenvolvimento da aldeia? Há fundos, sim, senhor, só que são mesmo muito fundos e nós aqui ainda não possuímos a maquinaria. Para cá, tu homem, suficiente para ir lá buscar abaixo. Não, eu referia-me a fundos a dinheiro, quer dizer, todas as verbas que falou, nenhuma delas contribui para o desenvolvimento da aldeia de Corral. Mas o que me parece é que você é surdo, mas você não me ouviu dizer que 45 mil euros são gastos em presunto aqui para as reuniões da Junta de Freguesia e dizendo-se a elas são para ser gastos em palitos, senão não me ouviu dizer isso. Então, mas em que medida é que isso contribui para o desenvolvimento da aldeia de Corral. Contribui-se, senhor, porque o presunto é de cá, é comprado cá e o dinheiro é gasto e inclusive os palitos são colhidos todos, são colhidos todos aqui num paliteiro que tem aqui, que tem que ficar aqui na zona. Paliteiro? Sim, paliteiro. Mas você só deve é conhecer os paliteiros de Miranda porque você parece-me que é pessoa que não tem muitos estudos. Mas fica a saber que os paliteiros aqui de Corral de Miranda são muito mais reconhecidos, está a perceber? Bem, e as receitas? Ora, bom, receitas têm uma de torresmos que é muito boa. Querem? Não, eu referi-me a receitas, a dinheiro previsto neste orçamento. Ora, bom, quanto a receitas, o orçamento prevém a uma receita de 4 euros de taxa de aluguel dos palitos, porque isto pode palitar-me, não é, não quer dizer, não é, tem que se calçar-me. Veja-me, Nossa Senhora, 5 mil euros de multa por andar em tronconum na igreja e 67 mil euros de imposto sob palminhas. Isto, olha, vamos ver uma coisa, eu não estava para falar, mas eu vou ter que falar. Isto é vergonhoso o que está aqui a passar. Isto é vergonhoso, ouça, isto é vergonhoso o que está aqui a passar. Isto é vergonhoso. Estou a 100 mil, é o nenhum, pá. Mas desculpe, quem é o senhor? O Leonel Cabal, da oposição, por exemplo. Não, não, Cabal. Quer dizer, o senhor votou contra? Foi o único que votou contra, mas ninguém votou contra. Ninguém? O orçamento foi aprovado, hein, por unanimidade, com um voto contra, um voto de castidade e um voto de silêncio. Aqui, aqui, você é muito bonito. Mas se o orçamento é assim tão vergonhoso, porquê que foi aprovado? Por causa, sabe porquê, hein? Por causa desse senhor que está aqui consigo, aqui, ou aqui juntinho a sair, aí ao seu lado. Vós, são todos a mesma corja. Foi por causa desse senhor. Esse senhor que está aqui aí, intimida as pessoas, está a perceber? Anda aí, ao meio da noite, todo nu, a passar de frente à janela da casa das pessoas, beces ao garbio, às três da manhã, e anda aí a vender as mêndoas de porta em porta, está a perceber? Está tudo muito bonito, é tudo muito bonito, mas não é ninguém que vai, mas eu falo! Mas quem é cándo, mas quem é cándo das três? E eu é cándo? Eu é cándo, não é, então? Eu é cándo muito à porta do seu, seu cavalo! Você dá-me vontade de rir, você não sou sem nível nenhum. Você é que vai virar toda a gente contra a minha, o que é? Oi, para mim que eu estou a falar para si, homem! Você é que vai virar toda a gente contra a minha, o que é? Mentiroso! Você é um mentiroso! Fascista! Alpista! Acionista! Fadista! E você é... Camionista, pá! Maquinista! Alpista! Quinze, quinze, acho que aqui já não há condições para podermos trabalhar. Eu devolvo a missão aí ao escravo. É um canaísta, canaísta, você! E eu é que saíam! Fascista, pá! Eu não me faço falar, pá! Eu não me faço falar, pá! E tu também, queres aí, pá! Graças, pá! Quinze, devolvo outra vez a missão aí ao estúdio. Obrigado, então, Sabino Rui. Um grande abraço para ti e para a tua prima. É um dia, uma palavra de honra que eu vou dar aqui um estúdio a este tripel. Ah, pá, 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 chega-se ali, pá, em tanques. Ah, e o pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Amanhã será para a rua a última edição do único jornal de Corral de Moinas, o Gaitas. O Gaitas foi criado em 1978 pelo saudoso Crispim Basco, um jornalista da Velha Guarda, que faleceu o mês passado, vítima de uma lapiseira desgovernada. O seu sucessor, Soldoso Lopes, filho de outro grande jornalista, Amândio Soldoso Lopes, não conseguiu aguentar a pressão dos colegas imbeciosos, a pressão dos políticos e a pressão de ar que lhe levou uma orelha. Fruto de tanta instabilidade, o Gaitas, que era um jornal diário, passou em apenas um mês a ser semanal, depois mensal, semestral, anual, animal, alandroal, amendoal. Vá, 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 tem calma. Se sabes que não podes vir para aqui sem beber, porquê que... Ah, Zé, queres um anti-inflamatório? Não, não, queres dar, eu aguento, eu aguento, eu aguento, eu aguento. Ah, queres um paracetamola? Eu aguento. Bom, como eu estava a dizer, é o momento realmente de monta de certeza, o encerramento do Gaitas, nomeadamente por ter sido um símbolo de imparcialidade, rigor, isenção, e mais umas quantas palavras que me escreveram aqui só para gozarem comigo, porque sabem que eu só tenho a quarta classe e não sei o significado. Não nos podemos esquecer igualmente que o Gaitas esteve presente na Revolução dos Ferreiros Bêbados, nos festejos do único golo do Corral de Moinas Futebol Clube e naquela sardinhada que entrou para o Guinness por ser a maior sardinhada de sempre, só à base de rissóis. Fica também para a história a conquista de uma unha de Gutenberg, o Prémio de Jornalismo de Investigação e... Como eu estava a dizer, um Prémio de Jornalismo de Investigação atribuído a Tomé Balofo pela reportagem sobre os ouresses no mundo da droga. Vamos então em direto para a redação do Gaitas, onde se encontra o nosso repórter Sabino Rui, ele que nos vai com certeza falar do que está a passar na redação deste jornal, neste dia muito negro, para a imprensa mundial. Sabino, há muita emoção aí na hora da despedida. Sabino, estás a ouvir o nosso apelo? Sabino. Zé, eu não consegui escutar a tua pergunta, mas calculo que me tenhas perguntado se fui abusado na tropa. Sim fui, mas não foi isso que me trouxe aqui. Estou aqui junto a Saudoso Lopes, o diretor do Gaitas. Saudoso, este é um momento muito triste. Muito triste, é. Eu que me lembro, um momento mais triste que este foi só quando eu apanhei a minha mulher com o Homem do Gás. Há quantos anos trabalhava aqui no Gaitas? Há muitos. Comecei como estagiário, passei a responsável dos afias, chefe das lapiseiras, diretor das canetas de feltro e depois diretor do jornal todo. Calculo que tenha sido um dia muito emotivo para si. Já chorou? Já, a urinar. Trilhei um testículo com o feiço e chorei muito. Qual é a memória mais forte que leva ao longo destes anos todos? Olha, memória não vou levar nenhuma. Vou sim levar estes lápis todos e estas caixas de afias. É o que eu vou levar. Obrigado, Saudoso Lopes. Comigo tem também um dos jornalistas do Gaitas, Tomé Balofo, que se notabilizou por ter conquistado o mais prestigiado prémio de jornalismo, a Unha de Gutenberg, com a reportagem sobre os ouriços no mundo da droga. Tomé, que palavras lhe vem à cabeça? Ora bom, topless, gêmeas suecas, peitos grandes, beças carnudas... Não, eu referi-me em relação ao encerramento do Gaitas. Como é que se sente? Ah, ora bom, eu sinto-me realmente muito triste aí com o nosso diretor se sente, porque realmente foram muitos anos a trabalhar dentro destas quatro paredes, sempre a escrever, a palpastas diárias, a comer regueifa, sei lá eu, muita coisa. Já teve convites para ir para outros jornais? Ora bom, para ir para outros jornais geralmente não tive. Tive foi um convite daquela moça que está ali colado a óculos, para irmos ambos os três, eu, ela e mais um irmão, para um quarto de banho, praticar um... Como é isso? Para além da reportagem sobre os ouriços no mundo da droga, que outras reportagens se lembra de ter feito? Pois, sei lá eu, tantas, tantas, olha, lembro-me de uma reportagem que fiz sobre prostitutas mancas, uma ou outra sobre pastores viciados na internet, e uma que foi muito boa, que eu gostei muito de fazer, sobre um drogado que não se drogava. Muitas, sei lá eu, agora, recordar-me seria... Seria, é, 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 é... Obrigado, Tomé Balof, Tinizeda, que é tudo, eu enviei a emissão aí para o estúdio. O evento de Corral de Moinas está preparada para acolher na semana que vem as 23ª Olimpíadas Rurais. O evento atrairá atletas de todas as freguesias vizinhas, aficionados e bêbados em geral. A primeira modalidade será, como sempre, o lançamento do drogado. Uma modalidade, como se vê eu, jogada a pares, em que um dos elementos da equipa agarra nas pernas do drogado, o outro nas mãos, em seguida toma-se o balanço e depois atira-se o drogado para o maldinho. Depois é só medir a distância. Os campeões do ano passado foram os primos Verata de Cantanheda, com um recorde pessoal de 4 metros e 30 centímetros e que ficaram em primeiro lugar devido à desclassificação do casal de Trindade por, ilegalmente, terem usado um drogado ou não. O segundo dia será, então, preencido por outra modalidade conhecida e ancestral chamada de fronte-encontra, que mais não há de que um grupo de endevedos estarem a correr por um arrebanceiro abaixo de olhos vendados e irem justamente de fronte-encontra a uma placa de botão armado. O que ficar de pé ganha. O ano passado não ganhou ninguém porque a arrebanceira deu muito lance e todos perderam os sentidos. Mas este ano os olhos estão voltados para Xavier Caroço porque tem uma placa metálica na testa derivado a uma queda de metrizada que deu. No terceiro e último dia haverá lugar à prova rainha, a caça ao leitão em Legas de Azeite. A prova consiste em duas equipes de 67 elementos masculinos só de meias dentro de um lagar de azeite a tentarem agarrar um leitão muito nervoso. Nas Olimpíadas passadas, infelizmente, não houve vencedores porque o Vitalino Rebalo quis participar e mais nenhum homem se inscreveu. Porque o Vitalino é pessoa para ir para o lagar, a caçar tudo menos o leitão. Seja como for, vamos ver a reportagem sobre os preparativos destas Olimpíadas e falar com alguns dos atletas. Conosco temos os vencedores do ano passado da modalidade do lançamento do drogado, os famosos Primos Barata de Cantanhete. Samuel, como é que se treina para o lançamento do drogado? Bom, é uma coisa. Arranjar-se drogados é fácil. O difícil é arranjar-se bons drogados para se lançar. Porque, bom, é uma coisa. Você, com um drogado normal, não consegue fazer mais de metro, metro e meio com aquilo. Por isso é que o melhor drogado para o lançamento é o se defeita. Por exemplo, se for drogado de cromil, já não presta, está a perceber? Não presta porquê? Porque tem o tornozelos curtos e fica mais difícil para nós agarrarmos. Às vezes até se desfalhe na mão. E para além disso, os drogados que nós lançámos, já trabalhámos com ele há muitos anos. Porque vamos lá ver uma coisa, não vamos com lesões. É necessário haver uma relação atleta-drogado, não ter confiança. Porque o drogado é como um cão. Se não conhece, com essa gara ele começa a espernear. O lançamento do drogado é uma modalidade cara de se praticar? Já foi mais, já foi mais. Quando havia menos drogados, já foi mais. Agora já se arranja um bom drogado de competição por 2 euros e uma sopa. Agora connosco temos Xavier Caroço, um dos mais sérios candidatos à medalha de ouro na modalidade de fronte-en-contra. Em que os participantes vão a correr de fronte-en-contra a uma placa de betão armado. Xavier, expectativas para este ano? Ah, meu amigo estava ali. Expectativas para este ano? A expectativa para este ano é ganhar, partir menos ao sinal passado e trazer a medalha de ouro para casa. Este ano foi tempo de treinar, não tenho feito outra coisa, não tenho feito outra vez para treinar. Momento já me telefonava mais, eu disse que o senhor está sempre aqui. Opa, coisa. Eu foi tempo de treinar, foi tempo de treinar, treinei muito este ano. Fui de volta de encontro a seis caminhões de tiro na 1. A cinco caminhões de tiro na 1, porque o 1 já foi atropelamento, porque eu estava a trocar de calzões. Você treina diariamente, como é o treino desta modalidade de fronte-en-contra? É bom, eu passo a semana toda com a pena nos olhos, eu não sei. Eu moro no banco de manhã, vou logo de fronte-en-contra a um armário, um acalmo, um alfate, e depois quando já se decora o sítio das coisas, moro-me em uma empresa de mudanças, eles moram aquilo tudo, eu continuo a treinar. E vamos agora falar com aquele que é apontado este ano como o favorito da modalidade da caça ao leitão em lagar de azeite, Amílcar Romão. Amílcar, quais são as principais dificuldades desta modalidade? Olhe, para já, muitas. Este ano, a organização e os regulamentos exigem que a gente faça isto com as meias calçadas. Eu sou homem para apanhar um leitão todo nu em dois minutos. Agora, com as meias calçadas, isto é um bocado mais difícil, porque eu sou um bocado mais lento nas curvas, não é? Podiam, pelo menos, vestir assim também umas meias aos leitões para a coisa ficar por igual, não acha? Como sabemos, se é uma modalidade coletiva, quem são os outros 66 homens que o vão acompanhar? Uma grande equipa. Para já, eu sou o capitão da equipa, temos uma linha de 10 homens, que são os homens que pregam rasteiras aos leitões. Depois, mais à frente, temos uma linha de 4 avançados. E esses, o que é que fazem? Fumam gansas e bufam para o vecinho dos leitões, que é para lhes dar moca e para eles ficarem assim mais desorientados. E depois, a restante equipa é uma equipa que anda a correr atrás dos leitões, com postas de leitões assados no churrasco. Para quê? Para lhes assustar e para lhes encaminhar até mim, porque eu sou o receptor da equipa. Está a se ver ou não está? Eu apanho o leitão, sou o receptor da equipa. Isto parece que não, mas é um jogo de estratégia, porque a maior parte das pessoas, eu sei, que a maior parte das pessoas vê e diz assim, olha que bando de homossexuais que andam para ali todos nós. Mas não é! Não é! A GNR interceptou ontem, no rio Toalha, uma lança rápida que transportava uma tonelada de assis e dois barreiros de milde. A GNR suspeitou da lança porque o condutor ia nu a cantar Kim Barreiros, enquanto fumava um cigarro verde que cheirava a lenha. A GNR perseguiu a lença rápida num bote lento, tendo-a alcançado seis horas depois, quando o condutor da lença decidiu parar para pedir mortalhas. O milde foi imediatamente apreendido e a droga foi vendida no leilão da igreja, tendo sido arrematada por um moço drogado do Porto. A GNR ficou, entretanto, na posse da lença rápida para fazer patrulhamento, patrocadas e pesca ao chábel. Quando avistámos a lença rápida, estávamos aqui a ver se havia turistas aos banhos em Topless. Mas isso não é proibido. Não é proibido, mas é bonito, não é? De maneiras que vimos, pelo meio dos seios, vimos passar uma lença suspeita e decidimos ir atrás dela. Mas suspeita porquê? Porque dizia lá de lado, lença suspeita, não é? É o nome da lença, certo? Portanto, guardamos os binóculos, vestimos-nos e decidimos, portanto, botar aí a segui-la, não é? Só que é como você imagina, este nosso bote, isto é muito lento, não é? Para você fazer uma ideia, nós fomos ultrapassados por dois e dores a boiarem. Mas mesmo com um bote lento, conseguiram interceptar a lença rápida? Ai, conseguimos e mal entrámos a bordo para fazer uma inspeção, descobrimos logo duas infrações. Primeira, no registro da lença, dizia lá capacidade para sete e só lá ia um. Logo isso, chamou-nos a atenção. E outra coisa que nos chamou a atenção, foi isto que eu vos disse, nos ter chamado a atenção. Mas quando é que perceberam que havia droga no barco? Nós percebemos que havia droga dentro do barco, pelo facto de haver droga dentro do barco, não é? Porque, é assim, se é um barco de droga, é óbvio que lá dentro tem droga, dentro do barco, não é? Tem droga. Isso, isso é tudo mentira. Isto não tem nada de verdade, estás a perceber? Isto foi uma mentira, não? Desculpe, mas ainda não lhe perguntei nada. Ai, desculpe. Está bom, é agora? Posso? É mentira isto? Isto é uma mentira, porque eu não... Não, desculpe. A minha pergunta é se a droga que foi exportada no barco era sua. Não, não é a mentira, não, senhora. E se já tem que falar, pôs a droga no barco para me tremar. Puseram a droga e puseram a mim. Porque a última coisa que me lembro é de estar em casa a acostar as unhas. Eu falava, nós não tens aí, não tens aí daquilo, não é? Não, o senhor ia a consumir droga enquanto com os iam? Iam. E eu quero que havia no barco. Se houvesse, somos ou assim, eu ia a consumir, somos ou assim. Eu falava, quer dizer, não, ai, Jesus aí, não há uma mortalha. Então o senhor nega todas as acusações contra si? O quê? Mas no coesão? Se o senhor se vai declarar inocente. Declarar como se... às finanças? Não, neste caso a droga. Mas tens aí? Não, não há uma mortalidade. Espera, não, não, uma coisinha. Coisinha, espera aí, uma coisinha. Olha, coisinha, mais nada aqui no coisão do coisão. Hã? Hã? O vulcão reposinho, que se encontrava inactivo há mais de 40 anos, começou ontem a deitar fumo e eletrodomésticos antigos. A população que ainda se lembra da antiga erupção do vulcão tentou de imediato fugir da aldeia, tendo metade desmaiado com o fumo e a outra metade com os eletrodomésticos que lhes caíram na cabeça. Quanto à população mais nova, que não tem memória da erupção de 1960, fica em casa a ver o preço certo, em euros. Ex-especialistas em bucânia e cidade explicaram hoje que o fumugar é normal e que os eletrodomésticos têm a ver com a lixeira que foi feita dentro do bucão pelo presidente da junta, Aniceta Rui. Portanto, sendo assim, vamos em direto para o nosso repórter Sabino Rui, que tem as últimas deste caso. Sabino, a população continua preocupada? Zé, eu não consegui escutar a tua pergunta, mas calculo que me tenhas perguntado se já tive papeira. Sim, tive, mas não foi isso que me trouxe aqui. Estou aqui com alguns habitantes do Corral de Moenas que estão bastante preocupados com um vulcão raposinho que tem estado desde ontem a expelir fumo e eletrodomésticos. Boa noite, o senhor está muito assustado? Muito, quer dizer, estou assustado por que esse a minha barraca, mas por outro lado estou contente porque ganhei uma máquina de lavar louça que eu não tinha antes. Então, isto quer dizer, o vulcão raposinho expeliu uma máquina de lavar louça que caiu na sua residência. Ora, isto quer dizer que vai ter que abandonar a sua barraca. Bom, mas não vou para já. Ainda vou esperar mais algumas horas a ver se me cai uma varinha mágica que eu não tenho nenhuma. Eu gosto de sopa passada. E o senhor estava em casa quando caiu a máquina de lavar louça? Nós estava olhando o muro a apanhar caracões para fazer uma tarte. Muito obrigado. Boa noite. Em direto para o Tala Rural. Muito boa noite. Também caiu assim algum eletrodoméstico em casa? Caiu. Caiu-me uma sabrina e uma arca frigorífica com cabrito. Olha, a minha sorte foi que eu estava no sofá da sala a cortar as unhas de pés, mais o meu filho e um amigo dele e a arca foi-me cair dentro do polibank. E a sabrina? Qual sabrina? A filha do gordo lá de baixo? Não, eu estou-me a referir à sabrina que o vulcão raposinho expliu e caiu em sua casa. Ah, e essa sabrina? Ui, passou-me uma rasa à casa e foi acertar na minha sogra que estava cá fora de se cascava tatas. Partiu-lhe duas costelas. Vá lá, podia ter sido pior. Podia, podia não lhe ter acertado. E mesmo assim o senhor acha-se com segurança para poder dormir em casa esta noite? Sim, mas vou ficar na cabo porque eu já tenho a minha cabo preparada para estas situações, está a ver? Tem lá um hidradão, uma boneca insuflável, dois gatos, seis quilos de figos e uns ok-toks para falar com a minha mulher quando ela fica em casa do amante dela. E fica longe do vulcão. Não, 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 não é por isso, não é por isso. Ela é que fica lá mesmo em casa dela às terças-feiras, está a perceber? Em casa do amante dela às terças-feiras. Fomos nós que combinámos, está a perceber? E eu vou jogar futebol de salão às quintas e às terças ela fica lá em casa dele, está a perceber? Eu até podia ficar lá e tudo porque o rapaz é um rapaz impecável, não é? Mas eu também não gosto muito de abusar das pessoas, está a perceber? Bem, 15 é, daqui é tudo, devolvo a emissão ao estúdio. Tudo bem, eu sei. Acabou este fim de semana o 23º Campeonato Internacional de Carpintaria Acrobática em Curral de Moenas. O campeonato contou com um júri constituído por o Presidente da Câmara, um homem com lápis na orelha e um castor. A prova consiste em fazer uma peça de mobiliário à escolha enquanto se almoça. A Plaina Douro foi este ano para Viriato Carlos, o famoso rebarbador de Monte Junto, que conseguiu fazer um aparador ao mesmo tempo que comeu três saladas de orelha e uma sal de leitão. Em segundo lugar ficou o sujeito de carcaça, mais conhecida no mundo da mercenaria como a grosa louca da moita, por ter feito uma escribaninha enquanto comia um paio e duas medas. E finalmente o terceiro lugar foi atribuído a Lúcio Franklin, também conhecido como o charrote Albino de Faf, que construiu uma mesa de escritório enquanto roia quatro quilos de alperce. Sr. Luís Cacildo, eu sei que o Sr. foi júri neste concurso, mas antes de mais o Sr. é Presidente da Câmara de onde? Eu sou Presidente da Câmara à bolsa. Quando é preciso um Presidente da Câmara, eu vou. Ou algum que foi para eles, eu vou. Ou outro que foi atrapalado por rãs de folclórica que eu estou lá, está a perceber? É assim. Então é uma espécie de Presidente da Câmara substituto. Exatamente. Presidente, sou os... Estou? Aí é? Aí sim? É foi? Pois é, para aí. Peço desculpa, mas eu vou ter que ir, que eu recebi uma chamada numa Câmara, cujo o Presidente foi atacado por um bando de abelhas enquanto fazia nudismo. Numa mata! Sr. Direato, antes de mais, meus parabéns. Parabéns. O quê? Eu fui para aí outra vez? Não, parabéns pelo primeiro lugar que alcançou no 23º Campeonato Internacional de Carpinteria Acrobática e Gastronómica. Ah, isso! Ah! Sabe que a minha mulher está em Angola há sete anos e de vez em quando liga, mas é que eu fui para aí outra vez. Sr. Viriato, como é que é comer e fazer carpinteria ao mesmo tempo? Sr. Viriato, Sr. Viriato, como é comer e fazer carpinteria ao mesmo tempo? Está uma questão de arte. Há hábito e concentração. Porque se uma pessoa se distrair, talvez quando há por ela está a trincar uma pelaina ou então a comer um sarrote. Ai que uma vez, por me fazer isto bêbado, homem, quando acabei o serviço, eu quando acabei o serviço... Bom, Dr. Jere, tinha feito um armário de uva e tinha comido material toda da carpinteria. E aí, olá... E aí, olá... E aí, olá... E aí, olá...